Vem, 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 é muito na frente. Olha a branca, a branca. A branca que é real, vem com o pé. O pé, tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Tira a mão. Tira a mão, tira a mão.